MÚSICA MÚSICA Acabou, acabou, acabou Acabou aí Fala por trás Erra mano Calma aí, meu time homem Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Diminui, 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 diminui Pega um Devagar, devagar Bora, bora, bora Boa Tô preparado Chega o nego, chega lá Solta rápido, solta rápido, solta rápido Vem, vem Vem, vem Vem Vem, vem 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 Sobe e manhão Acabou Vamos Vem, vamos, aí para chegar Vem Vai, vem Vem Feλε Vai Vem Olha aí Você não pode ir aí não, ué Você está liso, ué Vai ficar essa? Vai não, ué Vai acertar, ué Vai acertar, ué Vamos, vamos Vai, vai, vai Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vem Vamos, vem Vamos, vem Vai só, vem Vai, vai, vai Essa gente fechando aí Entendeu? Entendeu Aplausos 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 . 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 Cada um pega um, cada um pega um Tá errado bem ali Acorda Dois jogadores em porta, velho Bora acordar, pô Tem um dá e gente sobra Sai, nega, sai, nega Tem um dá e gente sobra, isso não pode acontecer, não E a corpiga mais um aí Tua palestão, Xavier Vai, vai, vai Poxa, vai Poxa, vai Poxa Ei, ei, ei Poxa 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 Vamos? Poxa 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 Pode rirq Poxa 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 Não chuta não, dele Não chuta não, dele Não dá vontade, vai lá, dele Vai, dele Vem, vem, vem 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 O que é isso? Aperta, aperta, aperta Aperta Tirem aí Clique Segura, João Deixa logo E sai um ali, ô Vai no segundo, Xavier Vai no segundo, Xavier Entrou mais um, João Só mais um, João Aperta Aperta Bora, ô Segura Bora, ô Estrego, ô Já fecha o trecho, estrego Estrego Bota, ô Bota, ô Vai Vai Passou, calma Vai, João Vai nessa, Alain Vai, João Vai, João Vai, João Vai, João Agora é É o que é É o que é É o que é É o que é Abre, meu time, abre Vai, João Vai, João Vai, a gente Vai, pique Vai, pique Pegou, pegou Aqui, aqui, ó Vai, pique Peraí, peraí Peraí, peraí Vem chuchu Vai, Rafa, fica a 1 Vamos, vamos matar o rei Calma, gente, só o certo Deixa a Bé, deixa a Bé, deixa a Bé Deixa a Bé Deixa a Bé Não bato Deixa a Bé Rafa, vem, vem Vem, vem pra cá Vem, 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 vem! Opa! 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 Começar pra barreira. Opa! Aperta! Aperta! Calma, calma! Tá de coça, a pessoa tá de coça! Vai! Para a mão! Michal, Michal! Chegou, chegou! Chegou! Sai, rola, vem, chefe! Sai, rola! Fala, é doido! Rafa, rapaz! Fala, é doido! Fala, é doido! Fala, é doido! Fala, é doido! Fala aí, por favor, fala em idade, eu fiquei calado Pega aí, pega aí, vem não, vem não Sem falta Já tem quatro faltas, hein, gente Bora, 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 meu time, acorda, meu time Solta, 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 solta Vamos fasta Dar o pivô, dar o pivô, dar o pivô, dar o pivô, dar o pivô Nós costa, nós costa Veja a corda! Dois! Go, go, go! Vem, vem, vem! Eita! Mano, um! Sem falta, amigo! Não existe isso não! Sem falta, amigo! Bora, bora! Ei! Ai, nego! Tá bom! Alô, direi gol! Alô, direi gol! Alô, direi! Alô, direi! Alô, direi! Alô, direi gol! Alô, direi gol! Alô, direi gol! Neste gol! Bate, bate! Número 8, Brastão! Alô! Lula, alô! Alô, alô! A quinta já, a quinta já! Sem falta aí, viu? Sem falta, viu? O que foi, professor? O que foi, professor? Não enxugou nenhum momento. O que foi? O que foi? O que foi que ele fez? O que foi que ele fez, professor? Cadê o teu argumento? O que foi? O que foi que ele fez, porra? O que foi que ele fez? Não deixaram de palhaçada, ele não falou nada, velho Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vai errar Vai errar aqui, velho Vai pra dentro, vai pra dentro Não, não, não Não, não É isso aí, galera Não, não Não, não Não, não Não, não Opa Miserzinha Vamos, vamos Vai, vai O que, o que, o que, o que O que, o que, o que O que O que A Bicera A Bicera A Bicera Esse aí está quanto, João? Quanto está? Dois a um. Quanto está? Quanto está? Quanto está? Que pariu! Que pariu! Que pariu! Está vendo aí, João? É Rafael direto! Aí é suíno, filho! De novo! 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 doANU4! troca. doANU4! de novo! Cai. doANU4! troca. doANU4! doANU4! mambo! Loto! Calma, Dan 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 Denison, cai lá dentro de novo, vizinho parceiro Essa bola cai lá dentro, vizinho Vizinho, Denison É no sete Vai baixar na mesa, vai baixar na mesa Vai baixar na mesa, o sete Isso, valeu, valeu Fecha, fecha, fecha Fecha Vinte e sete 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 Fica com ela, Pai Vinte e sete Segura, Gustavo É nossa, meu Goleiro Para não, Gustavo Para não, Gustavo Sem falta É nossa Isso Bolou, galera Calma, 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 sem falta, sem falta Na frente, na frente, passa Gustavão, o último, Gustavão, o último ré, Gustavão Vai dele Calma Vem aqui, vem aqui Vem aqui Bora, bora, bora Vamos lá Segura o Ed, segura o Ed, não é boa Não é boa o Ed É fácil, cara, não é mentira Ó, vem, ó, concentração, concentração, o Ed, o Churau está aí agora, viu? Não é boa, não é boa 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 Está chegando, está chegando Não é boa, não é boa É um menino, é um menino Vai, 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 vai Vamos bater aqui dentro A gente tem que ir nessa hora A gente tem que ir nessa hora A gente tem que ir nessa hora Bora, bora, bora Bora, bora Vamos, vamos Vamos Olha só, bora 1, 2, 3 1, 1 1, 2, 3 É 1, 2 É 1, 2 É 1, 3 É 1, 2 É 1, 3 É 1, 3 . 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 Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Não vai embora mais não Poxa que pariu 2 a 2 Vem cá 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 Vamos lá, vamos lá! Fala! Fala! Agora nega! Tá em jogo! Tá em jogo! Tá em jogo! Tá em jogo! Aê! 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 Tch... Boa! Boa danira, boa danira! Agora! Aê!!!